Fala a verdade, você tem medo de ser enganado ou ser enganada? Hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, ah, eu sou muito cético. E na verdade são apenas pessoas que têm uma trava, um bloqueio. E nesse vídeo eu quero abrir a caixa preta desse bloqueio, não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas que você convive, porque muitas vezes as pessoas que você convive, quer seja marido, mulher, namorado, namorada, filhos, quer seja um cliente, ou alguém que pode se tornar seu cliente, trava ao seu redor, simplesmente porque as pessoas têm medo de confiar, medo de serem enganadas. Elas têm uma certa aversão à injustiça, quem não tem, né? Mas eu quero que você tenha clareza sobre como isso pode estar paralisando a sua vida, travando os seus resultados e às vezes a trava não está nem em você, está na vida de outras pessoas. Se você não me conhece, eu sou Felipe Lima, um ex-burro, autor de livros, palestrante, professor da Alegria de Viver, que começou a sua carreira em 1999, meu Deus do céu, tem mais de 25 anos que a gente vive isso. E eu tenho essa, eu desenvolvi a habilidade de entender aquilo que para as pessoas, para que essa trava seja removida e as pessoas tenham resultados extraordinários. E acredite, os resultados extraordinários da sua vida, eles dependem muito de quem está ao seu redor. Uma empresa depende de pessoas. E se as pessoas da empresa, de alguma forma elas têm bloqueios, travas, alguma coisa que segura, a empresa não cresce como poderia, não prospera, não vende, não se organiza, não tem produtividade, procrastina, começa as coisas e não termina, não tem foco para fazer as coisas acontecerem. E isso acontece não só em empresas, mas na vida das pessoas. Então esse vídeo vai te ajudar muito se você se chamou a atenção essa história de você ter medo de ser enganado. Hoje em dia, essa é uma grande objeção nas redes sociais, no marketing digital, na vida como um todo, das pessoas acharem que você quer enganar ela, no fim das contas vai aquela famosa objeção do você só quer o meu dinheiro, você só quer vender, você só quer me enganar. Então as pessoas, por terem sido enganadas há muito tempo, ao longo da vida inteira elas têm esse bloqueio. Você vai entender como isso funciona na tua vida hoje. Mas, antes do conteúdo, eu vou pedir que você deixe o seu joinha, que é o patrocínio nosso, que ajuda a ajudar mais vidas. Compartilhe esse vídeo com quem você sente no seu coração, com quem você quer bem. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Importante também, ao longo da nossa prosa aqui, por que é uma prosa? Porque eu converso e você pode escrever aqui embaixo. E quando você vai escrevendo, as outras pessoas que vão vendo o vídeo também vão participando dessa nossa conversa. Então o propósito aqui não é só eu falar, eu também preciso te ouvir para que eu possa te devolver. E eu estou gravando esse vídeo aqui justamente porque uma pessoa falou o seguinte para mim. Filipe, às vezes as pessoas deixam de comprar de mim porque elas já tiveram experiências negativas no passado. São pessoas que se inscreveram em treinamentos, mentorias, ou que já tiveram uma experiência negativa com algum produto, algum serviço. E aí as pessoas têm uma desconfiança, um desconfiômetro gigantesco. Talvez você seja uma dessas pessoas que é uma pessoa muito desconfiada, que é uma pessoa muito cética, que é uma pessoa muito pé atrás. A verdade é que o nosso passado programa a nossa mente para a gente viver o nosso futuro. E quando você conversa com alguém, eu costumo chamar isso de o xadrez interior, o xadrez da mente, o xadrez invisível. Porque enquanto você está conversando com a pessoa, você está falando sobre coisas que você quer que a pessoa escute. Só que a pessoa também fala para você coisas que ela quer que você escute e ela esconde, ela omite de você aquilo que ela não quer que você saiba. E normalmente nós somos treinados para omitir os nossos medos, as nossas inseguranças. E isso é na verdade uma forma da gente se proteger. Então com uma proteção a pessoa não fala tudo o que ela pensa, sabe? Ela não fala se está achando muito caro ou muito barato. Várias vezes eu deixei de comprar um produto que eu achei barato demais. Sabe aquela história do bonde mais para ser verdade? Se é barato demais eu acho que não vai ser legal. Eu quero algo que tenha mais valor, mais entrega. E por mais que a pessoa me dissesse isso, o valor denunciava. Muitas vezes a pessoa percebe o valor do produto pelo tanto que ela paga. É engraçado. Os meus mentorados que me pagam um valor muito maior, é um valor que pode chegar a 50 mil reais, sei lá. Eles valorizam, eles olham para o produto de uma forma diferente das pessoas que podem investir muito menos, talvez num treinamento que não tem acompanhamento de mentoria ou um treinamento em grupo. Então a pessoa não valoriza tanto quando ela paga menos. Ela valoriza muito mais quando paga muito mais. Então o que acontece é que você precisa ter a clareza e passar a segurança para a pessoa para dizer o seguinte Ei, você pode abrir seu coração comigo porque eu preciso entender quais são os seus medos, qual é a sua preocupação. Pode abrir o jogo. E quando você conversa com a pessoa e você diz assim, olha, fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. Se for para te ajudar, vai ser legal. Se não for, você vai seguir seu caminho. É uma coisa que as pessoas chamam de takeaway, que é o desapego. De falar, olha, se for bom para você, você vai entrar. Se também a gente sentir que não é o momento, nem eu quero que você entre. E está tudo bem. Então você sai daquela história do você tem que comprar o meu serviço. Porque muitas vezes as pessoas entram nesse jogo de que na hora que você vai fazer uma venda, nem sempre a venda tem que acontecer. Muitas vendas, às vezes, elas acontecem e são uma maldição para você. Uma vez um mentor meu falou para mim uma coisa que bugou minha mente. Ele falou assim, Felipe, às vezes, sabe por que você não tem um milhão de clientes extraordinários? Porque para para pensar no seguinte. Às vezes você tem um cliente ruim e um cliente ruim impede você de ajudar dez clientes bons. Porque um cliente ruim, se ele for ruim de verdade, ele vai tirar a sua paz, ele vai ocupar seu tempo. E esse um cliente ruim que impediu você de ter dez clientes bons, seriam dez clientes bons que iam trazer cem, por causa do depoimento, das indicações, da experiência de ajudar essas pessoas. E aí com a experiência de servir, você vai gerar conteúdo para trazer mais pessoas, para servir a mais pessoas. Então, esse um cliente ruim impediu você de ter dez clientes bons. Os dez clientes bons trariam cem clientes bons, os cem clientes bons trariam mil clientes bons, dez mil, cem mil e um milhão de clientes. Então, toda vez que você perde o seu tempo com a pessoa errada, você não consegue estar com as pessoas certas. Estar com as pessoas certas é ter os clientes certos, nem todo mundo é para ser seu cliente. É ter os mentores certos, as pessoas que você pode unir forças para chegar onde você pode chegar. E que não necessariamente são seus mentores, mas são pessoas que você soube fazer networking. E pelo medo de ser enganado, muitas vezes você não consegue fazer networking, você é uma pessoa desconfiada. E aí isso limita a sua capacidade de fazer amigos e se conectar com pessoas. Isso limita a sua capacidade também de se conectar com seus clientes e mentorados. E isso limita a sua capacidade de aprender com mentores. Quantas vezes eu olhei para mentores que eu tive no futuro, que em um dado momento eu olhei para a pessoa e falei assim, nunca que essa pessoa vai ver a cor do meu dinheiro. Só que eu investi, sei lá, doze mil reais na mentoria e em uma semana eu tive esses doze mil reais de volta. Então você tem que entender como que funciona esse jogo do medo de ser enganado para você e para as outras pessoas. E a chave disso começa com o pai e com a mãe. E quando você conversa com as pessoas e você demonstra que você entende, as pessoas se sentem inseguras para conversar contigo e abrir os seus medos. E talvez alguns medos sejam até reais, outros não. Por exemplo, ah, eu estou com medo de não ter tempo. Às vezes o que você está vendendo, sua mentoria, seu curso, seu treinamento, ou a solução que você está vendendo, exige tempo. E aí de fato você vai dizer, olha, pois é, se você não pode dedicar tempo, não é para você e está tudo bem. No caso dos meus treinamentos, eu cuido para que o tempo seja uma coisa assim. Você pode ouvir as aulas enquanto você faz outra coisa. Está tomando banho, está na academia, está no trânsito. Então você dá play na aula, ouve a aula, depois você faz a tarefa, depois você coloca em prática. Então assim, o tempo é zero. Você consegue fazer enquanto você está fazendo outras coisas. Não precisa parar a sua vida para fazer aquilo. E muitos mentorados meus falam, ah, Felipe, enquanto eu estou às vezes arrumando a casa, fazendo alguma coisa, eu escuto uma aula, mais uma aula, mais uma aula. Daqui a pouco eu fechei o treinamento inteiro. Então, na hora que você abre o coração e você fala, olha, é o seguinte, eu entendo que você já teve experiências negativas no passado. Eu também já tive. Às vezes a gente tem experiências negativas no passado. O namoro, relacionamento, amizade. Às vezes foi o que começou com os nossos pais. Os seus pais quebraram a sua confiança. Como é que você sabe disso, Felipe? Seus pais são de carne e osso, são humanos. E um dia seu pai falou que ia levar você não sei aonde e seu pai não foi. Levar você no parque. Um dia sua mãe falou que ia te dar um negócio e ela não teve dinheiro para dar e ela quebrou sua confiança. Não é que seu pai e sua mãe foram maldosos. Também não sei se foi. Ah, meu pai me abandonou. Separou da minha mãe e foi embora. Meu pai faleceu. Minha mãe faleceu. Então, inconscientemente, essas quebras de confiança fazem com que a gente tenha medo de confiar nas outras pessoas. Porque você para e pensa. Se meu pai e minha mãe quebraram minha confiança, imagine o resto do mundo. Então você precisa restaurar isso em você. para que você possa confiar nas pessoas sem a ilusão de que as pessoas não vão ser perfeitas, ninguém vai ser. Sem a ilusão de que as pessoas nunca vão falhar contigo. Sem a ilusão de você falar assim, ah, a pessoa disse que ia fazer e vai fazer. Não vai. Por que, Felipe? Porque imprevistos acontecem. Porque a gente é de carne e osso. As pessoas vão falhar com você. Agora, se você optar por você não confiar nas pessoas, você vai ser uma pessoa desconfiada para sempre. E é horrível isso. E aí você vai ter a clareza, a possibilidade de conversar com as pessoas, de ouvir e dizer, olha, as experiências que você teve lá no passado, elas foram negativas. Mas isso não pode impedir você de acessar experiências que serão positivas, como são os casos desses meus clientes aqui. E aí você mostra uma prova. O que é a prova? Pessoas que são satisfeitas. E aí você pode até dar uma garantia. Você tem tantos dias de garantia. Ou você pode simplesmente conversar com a pessoa e dizer, olha, você não pode julgar o futuro pelo passado. É como se você tivesse um novo namorado, uma nova namorada, um novo relacionamento afetivo, onde você vai pegar os erros do seu relacionamento do passado e bater na pessoa que você está se conectando. E aí você tem medo. Você fica sempre desconfiado. Então, se você sofreu traições, você já fica esperando a hora que a outra pessoa vai te trair. E você já trata ela como se fosse uma pessoa que vai te trair. Então, se você já teve decepções no passado, frustrações, você esperava algo e aconteceu, não aconteceu o que você esperava, talvez você entre num pessimismo protetivo, que é você afirmar que vai dar errado para você não se frustrar. Mas quando você afirma que vai dar errado, você não acredita mais, aí você para. E esse é a pé das travas. Então, entenda com amor e com carinho essa trava, esse bloqueio do eu não confio em você, você só quer meu dinheiro. Porque acredite, você também tem ela. E quando você conseguir dominar esse bloqueio seu, vai ser até mais fácil de você ajudar as outras pessoas a vencê-lo também. Porque eu tenho certeza que, às vezes, uma conversa entre um casal, entre amigos, ou entre pessoas que trabalham juntas, essa desconfiança pode surgir de você está querendo me manipular, você está querendo levar uma vantagem sobre mim. E quando você consegue limpar isso, não é que você vai acreditar em tudo que a pessoa vai falar, mas pelo menos a conversa se torna franca, se torna sincera. E aí você pode falar aquilo que você realmente pensa, ou quase isso, ou aproximado 100%, não dizer tudo, mas dizer boa parte do que você realmente pensa, para que a outra pessoa tenha clareza de como você está vivendo. Porque é um jogo muito ruim você falar coisas, não falar o que você tem dentro do seu coração. E aí lá na frente a pessoa vai dizer, pô, mas você não me contou isso. Então eu trago no meu coração vários momentos em que eu poderia ter dito coisas que eu não disse, e isso me custou caro. Eu perdi oportunidades, perdi de criar boas amizades, perdi de construir negócios, de fazer coisas boas com pessoas que depois se tornaram meus amigos, mas antes isso não aconteceu, porque eu resolvi ficar calado. Espero ter te ajudado com esse vídeo do fundo do meu coração. Depois deixa aqui nos meus comentários o que você achou dele. Se for o caso, reveja ele, deixa seu joinha, para de ser miserê de joinha de like, compartilhe com quem você quer bem, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo também os seus pedidos para os próximos vídeos, que vai ser um prazer e uma alegria poder te ajudar, poder gravar conteúdos que de fato vão fazer a diferença na sua vida, para destravar os seus bloqueios e acelerar os seus resultados. Agora, já deu hora de ir embora, eu vou para cá e tchau.